SONRIFICIAL MARRATON E DOOR SEGUDO DE QUIER COMENTAR EM METRO Encontro ENGLATIR COMENTAR EM METRO EM EMMENTAR EM METRO COMENTAR EM METRO DE QUIER EM N Nvidia SEGUDO DE QUIER COMPREODE A SEBRA EMMENCÓN PARA VOCÊS VAÇA EM BA da GALANA Vossa graça Lady Jane Arryn Ofereceu seu apoio Em troca de um dragão para proteger o vale E O Lorde Cregan Stark Prometeu Dois mil homens O Lorde Cregan Stark